Oi pessoal, hoje vou falar do surdo da escola de samba. Então o surdo é o coração da escola de samba, ele é responsável pela marcação do tempo. E todos os outros vêm em volta dessa marcação que dá segurança e que dá o tempo para os outros instrumentos tocarem. Então é um instrumento fundamental dentro de uma escola de samba. No caso aqui é o surdo de primeira, né? E é uma coisa interessante, que o surdo de primeira toca no segundo tempo do samba. Um, do, dum, dong, dum, dong, dum. Mas numa escola de samba não se toca assim, ele vai tocar... E aqui eu vou fazer o surdo de segunda, que também é chamado de surdo resposta. Aqui na beiradinha desse, para vocês verem a diferença. Aqui no caso eu estou fazendo o surdo de primeira e de segunda. O de primeira é esse mais grave e o de segunda é o mais agudo. Já houve uma escola de samba, uma época que eles invertiam isso, fazer a afinação invertida. Mas quase que 100% das escolas usam o surdo de primeira no grave e o de segunda no agudo. Então, e aqui agora eu vou fazer também um pouco, eu não estou com... E tem o surdo de terceira, que é o que faz o miolo, vamos dizer assim, entre essas duas batidas. Porque o surdo de primeira e segunda, eles dão uma batida a cada um. Se eu vou tocar sozinho... Ou aqui... Só que eu não vou tocar numa escola de samba aqui na beirinha. Na escola de samba eu vou tocar no centro, num tambor com afinação mais aguda. Eu estou mostrando aqui nessa borda, só para vocês verem. Mas num grupo de samba, um grupo menor de formação de acústica com violão, com cavaquinhos e outros instrumentos. Aí você pode fazer os dois aqui. E dentro, entre o surdo de primeira e de segunda, tem o de terceira, que é o responsável pelo fraseado. Ele... Então, por exemplo, eu vou, de alguma forma, demonstrar os três ao mesmo tempo. Primeiro e segundo, né? Terceiro. Oi, pessoal. Então, esse foi o surdo. Surdo de primeira, segunda e terceira. Espero que tenham gostado. E fiquem ligados nos canais da IMESP. Um abraço a todos. Um abraço a todos.